Loja.com... Não, aliás, é... www.flowpodcast.com Não, é isso, meu. Você tava falando certo e se corrigiu. Ah, é? Como que era? Loja.flowpodcast.com.br Ah, é? Caralho. A loja.com... Caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais. Deambala o meu blank. Cara, mas, mano, você é um cara muito foda e eu lembro quando eu era moleque eu acompanhava o negócio do pânico do impostor, mano. Eu sempre achei muito foda o impostor, mano. Mas aquilo é tudo mentira, né, cara? Cara, primeiro, obrigado pelo muito foda. Eu nunca vou falar isso daí, mas é tudo mentira. Cara, eu tenho muita tranquilidade em falar sobre isso porque o que a gente fez foi duas coisas. Foram duas coisas. Uma foi pra fazer um quadro na televisão então você precisava, tipo, ter uma narrativa que precisava ser linear e muitas das coisas fodas que eu fiz lá dentro eu não consegui mostrar na televisão. Então, é... Eu fiz realmente essa porra. Eu entrei no Oscar eu fui no velório da Amy Winehouse do Michael Jackson fui no casamento real. Mas no foda-se mesmo? O que que acontece? Desde moleque eu tinha essa capacidade de entrar nos bagulhos, né? Eu tinha sempre, soube fazer isso como nós três estamos aqui ah, vamos numa festa em Havaí no interior de Itatiba, sei lá, qualquer coisa. E eu desenrolava com os brothers eu tava sem grana e falava meu, vou dar um jeito. Chegava na porta e falava meu, tô com o cabeção da malhação e com o Mutsa, os dois atores aí tem como arrumar um camarote. E isso eu comecei a fazer na zoeira porque a gente não tinha como entrar. a partir daí começou a virar um negócio que foi meio que orgânico. E quem tava comigo ia junto nessa história. Caralho, é um pouco impressionante isso. É muito louco, cara, porque... É, eu ficava de queixo caído quando eu via os negócios. O foda é que virou um quadro de televisão que eu tinha a obrigatoriedade de fazer cada vez um negócio mais louco. Mais minabolante. E eu fazia aquilo na zoeira então, de repente eu falei, mano, fodeu semana que vem eu vou ter que fazer um outro quadro. Porque eu tô entrando na Casa Branca com uma faca. Essa era a nóia. Ou, quando o Obama veio pro Brasil isso é muito louco todos os hotéis do Rio de Janeiro tinham a minha foto nos hotéis pra eu não tentar invadir o... Então, imagina, sei lá tipo, a equipe de segurança do Obama vendo, mano quem que é esse cara? Começou a... Moço wanted tá o Daniel ali. Começou a misturar, cara ficção com realidade. E eu comecei a viver um negócio que eu tava... Comecei a falar, cara tô numa missão o tempo inteiro e eu não conseguia descansar. E as pessoas se comportavam dessa forma comigo. Então, sei lá eu lembro uma história muito boa eu tinha tretado com uma ex-namorada minha e eu tava num posto de gasolina tipo naquele select que você vai pegar uma coca. Ela tava puto pra caralho aquela que você tava mandando mensagem cacete aí veio um cara pra mim e falou ou, duvido você pegar um café. Falei e um cara fortão assim, bombadão eu falei por quê? Não, você não é impostor entra lá e pega um café. Eu falei mano, eu não quero pegar um café. Não, pega um café. O cara virou meu braço eu falei mano, eu não quero pegar café. então o cara queria que eu invadisse o negócio que eu roubasse. Falei mano, eu não roubo eu não roubo eu não roubo café, velho. Me larga, mano eu não quero pegar café. Que loucura. E aí era uma paranoia porque as coisas que eu comecei a fazer e obviamente que o pânico estourado mexia muito com a emoção das pessoas. Então na minha vida real era uma missão. Eu tava no shopping com a minha família as pessoas olhavam assim tipo é vira um negócio que você vira uma missão impossível que você não quer tá dentro.